O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta madrugada. Foi uma denúncia que levou os policiais militares a verificar a situação. Aqui, as margens da 467. Já nas proximidades do Trevo Cataratas, aqui em Cascavel, o motorista deste caminhão perdeu o controle da direção do veículo e acabou tombando aqui as margens da pista. Na gabine do caminhão, latinhas de cerveja foram encontradas. Para a surpresa da Polícia Militar, foi percebido que em meia carga de soja havia vários tabletes de maconha. Houve a apreensão, mais de 3 toneladas e 200 quilos. Já o motorista não foi encontrado. O homem teria fugido do local em um veículo de cor cinza. A investigação segue a cargo da Polícia Civil neste caso. Denúncias ainda podem ser repassadas. Já quanto à carga de soja, que ficou espalhada. Às margens da 467, uma empresa foi contratada para retirada desta carga de soja. Já a maconha foi apreendida. Tivemos uma grande apreensão esta noite, por volta das 11h30 da noite. Então, um caminhão que estava na BR-467, Toledo, sentido Cascavel, nas proximidades do Trevo Cataratas, tombou na marginal da BR. Em meia carga de soja, então, foi visualizado diversos tabletes de maconha, totalizando 3 toneladas de maconha. O motorista fugiu do local, segundo testemunhas, fugiu em um veículo Gol G3 e até o momento não foi localizado. Agora, falando sobre essa apreensão expressiva, esse número retirada de circulação é prejuízo ao crime organizado. A gente sabe que estamos em uma região de fronteira. A BR-277, por exemplo, a 467 é um corredor do tráfico. Fala um pouco mais sobre essa apreensão. Isso, foi mais uma apreensão. Este ano, nós estamos com diversas apreensões de maconha, batendo o recorde. Tanto aqui na região de Cascavel, Toledo, toda a região de fronteira. Então, foi mais uma das apreensões, dentre várias que estão tendo ultimamente. O que acontece a partir de agora? Agora, o pessoal da investigação, da Polícia Civil, já está tentando localizar o condutor, os envolvidos nessa situação. E o veículo foi apreendido, a carga foi apreendida e encaminhada para a delegacia.